Salve, salve ao Fartano, salve ao Fartano a professor Leone Maltz em mais uma aula de Estatuto da Criança e do Adolescente agora para tratar sobre a adoção, que é uma das formas de inserção dessas pessoas em desenvolvimento em família substituta. Aqui a gente vai tratar os principais tópicos que realmente vão resolver a sua vida no concurso público. Então preste bastante atenção e acompanhe pelo PDF aí ao lado para você também fazer as questões e pegar os detalhes através dos comentários. Beleza? Então vamos começar a nossa aula para falar de adoção, que é uma medida excepcional e irrevogável que vai ser utilizada apenas quando esgotados os recursos de manutenção da criança e do adolescente na família natural ou extensa. Ou seja, a adoção só vai ser utilizada de última rácio como última instância para resolver a vida dessa criança ou do adolescente. Quando esgotar todas as formas, aí sim vem a adoção para tentar resolver a vida dessas pessoas em desenvolvimento. Beleza? Então essas são as primeiras características que você deve guardar com você. Outro ponto importante também, a adoção vai desligar todos os vínculos com a família anterior, mas vai manter o vínculo matrimonial. O que isso quer dizer? Imagina o seguinte, a pessoa é adotada, vai ser desligada todos os vínculos com a família anterior, mas ela não vai poder se casar com a mãe ou pai biológico dela. É isso que a lei, é isso que o estatuto da criança e do adolescente vem tratar aqui e também cai bastante em prova. Então fique ligado nisso. Como a adoção é uma medida excepcionalíssima, ela também imprima pela relação social, tanto do adotante quanto do adotado. E aí ela vem fazer também algum momento para um estágio de convivência. E claro, sempre visando essa proteção especial, ela vem vedar a adoção por meio de procuração. E o que é que é importante também? Você entender que sempre vai prevalecer os direitos e interesses do adotando, como base lá no artigo 6º, que considera os fins sociais a que a lei se dirize, as exigências do bem comum, os direitos individuais coletivos e a condição peculiar dessas pessoas em desenvolvimento. Beleza? Agora vem um ponto importante, que é você saber quem é que pode ser adotado para fins do estatuto da criança e do adolescente. Saiba que aquelas pessoas até 18 anos, mas abre uma exceção para aqueles que já passaram dos 18 anos, mas estavam, quando na menor idade, sob guarda ou tutela de alguém. Então imagine o seguinte, eu agora com 27 anos, mas quando eu tinha lá 17 anos, eu estava sob guarda ou sob tutela de alguém. O que é que a lei vem dizendo? Que essas pessoas que já passaram dos 18 anos, elas podem sim ser adotadas se elas estiverem naquele momento da menor idade, sob guarda ou tutela, que a gente viu isso na aula anterior, como é que são mudadas essas formas e quais são as finalidades. Beleza? E aí, a gente vem reforçar o desligamento do vínculo com a família anterior, mas mantendo o vínculo matrimonial. Tranquilo? Então, além de todo esse contexto, é importante a gente trazer também a relação dos cônjuges e concumbinos quando adotam um filho do outro. O que é que vai acontecer? O vínculo vai ser mantido. A relação de filiação entre adotado e cônjuge ou concumbino vai ser mantido. Até mesmo com os respectivos parentes dessas pessoas que já estão com um poder familiar dessas pessoas, dessas crianças e adolescentes. Beleza? Outro ponto importante, o direito sucessório vai até o quarto grau, tanto na família do cônjuge, quanto na família do concumbino. Mas sempre observando a ordem hereditária na hora de garantir, na hora de dar esse direito sucessório. Mas quem é que pode adotar? A gente falou quem é que vai ser adotado, quem é que pode ser adotado. E agora, o que é que a gente vai tratar? Daquelas pessoas que podem ser, que podem vir a adotar outra pessoa. Ou seja, a pessoa que vai exercer o poder familiar. Pelo ECA, são aquelas pessoas a partir dos 18 anos, independente do estado civil. Agora vem aqui comigo. Geralmente, quando cai alguma coisa assim em prova independente, você fica com medo de marcar. Mas quando vem tratar das pessoas que podem adotar, você vai ver que é independente do estado civil delas. Ou seja, pode ser solteira, pode ser casada. Desde que estejam lá na faixa dos 18 anos. Mas vem trazendo a exceção. Essa pessoa, ela não pode adotar nem uma outra que esteja acima na sua árvore. Ou seja, seja ascendente na árvore familiar. Ou também não pode adotar os seus irmãos. Beleza? E aí, a lei vem trazendo também alguns aspectos, algumas limitações em relação à idade. Significa o seguinte. Uma pessoa, ela só pode adotar outra que tenha, pelo menos, uma diferença de 16 anos. Vem aqui comigo para ficar mais fácil de você entender. Imagine que Maria, com 18 anos, e aí eu vou colocar aquela diferença dos 16 anos. 18 menos 16, 2. Então, Maria, com 18 anos, só pode adotar uma pessoa com, no máximo, 2 anos. Então, guarde essa informação que pode cair na sua prova. Em relação aos divorciados, que estejam, de fato, judicialmente separados ou ex-companheiros, também pode ser garantida a adoção, contanto que façam um acordo sobre a guarda e o regime de visitas. E desde que o estágio de convivência, aí eu tenho que trazer aqui para você, o estágio de convivência, ele tem que ser dado na existência de vínculos de afinidade e afetividade. Tranquilo? Então, você sempre vai trazer alguma exceção, ou melhor, você sempre vai pensar em alguma exceção em relação à adoção. E aí, o que é que a gente vai tratar? Já dessa parte das pessoas divorciadas, que também têm direito de adoção, mas sempre respeitando as características que a gente já tratou aqui e que está aí no seu material. O que é que a gente vai tratar também? Um ponto fundamental, que é se o falecimento do adotante, no meio do curso do processo, vai extinguir ou não esse procedimento. Eu já adianto para você que o fato da pessoa, o adotante, falecer sobre o curso do processo de adoção, não vai extinguir, de fato, o processo. Por quê? Se ele tiver manifestado de forma inequívoca que queria adotar aquela pessoa, o processo vai seguir normalmente e a criança ou adolescente vai conseguir o seu status de adotada, inclusive os direitos em relação a ser filho ou filha dessa pessoa que veio a falecer. Beleza? Então, guarde isso para você, porque também pode ser tema da sua prova. A gente sabe que esse processo de adoção é muito delicado e que traz alguns prejuízos ao adolescente e à criança. Por quê? Porque se não for feito da maneira correta, podem trazer, de fato, problemas e traumas que elas podem levar para o resto da vida. E é nesse contexto que o Estatuto da Criança e do Adolescente vem assegurar requisitos fundamentais para o deferimento da adoção. E quais são esses requisitos? Apresentar as reais vantagens para essas pessoas, tanto a criança e o adolescente, e os motivos legítimos para proceder a essa medida de adoção. Outro ponto importante também é que o adotante, ou seja, a pessoa que vai adotar, ela tem de dar conta de sua administração. E é nesse contexto que eu já venho trazer aqui a você. Por que ela tem que dar conta da sua administração? Porque ela vai adotar uma criança. Então, se ela não dá conta sequer dessa administração, quem dirá de uma criança ou de um adolescente? Então, com base na proteção especial trazida pelo ECA e pela Constituição Federal, aí também vem trazendo essa proteção para que não seja adotada a qualquer custo ou de qualquer forma. E aí, vem a trazer mais problemas para essas pessoas em desenvolvimento. Beleza? Então, o que é que vai acontecer? É possível que nessa adoção, ou melhor, é necessário que nessa adoção haja o consentimento dos pais biológicos. Mas há exceções, se esses pais forem desconhecidos ou se o poder familiar estiver destituídos. Mas há um adendo, há uma informação a mais. Qual é? Se esse adotando for maior de 18 anos, é necessário o consentimento dele. E você vai ver que em determinados procedimentos, entre criança e adolescente, vai trazer uma particularidade em relação ao adolescente, adolescente, sempre trazendo esse cunho, assim, de consentimento desse indivíduo. Beleza? Antes que haja essa adoção, de fato, seja deferida, é preciso que também aconteça um estágio de convivência. E já nada mais, nada menos do que tratar sobre as relações sociais entre o adotante e o adotado, para saber se de fato vai se adaptar, como é que vai ser esse convívio familiar. Então, é para isso também que existe o estágio de convivência. E você vai ver comigo as características. A regra é que seja por 90 dias, mas pode ser prorrogado por igual período, através de decisão judicial fundamentada. E aí também a gente fala aqui sobre o estágio de convivência de uma adoção nacional. Por que de uma adoção nacional? Porque a lei também vem trazendo o período para a adoção de residente domiciliado fora do país, que pode ser entre 30 a 45 dias, prorrogado também por igual período. Mas é importante destacar o seguinte, sempre que essa adoção se der no âmbito nacional, ou se for um residente domiciliado fora do Brasil, esse estágio de convivência deve ser sempre no território nacional. Independente se ele é estrangeiro, se ele é um brasileiro domiciliado no estrangeiro, ele sempre vai ter que fazer esse estágio de convivência dentro do território brasileiro. Beleza? E aí também a preferência por esse estágio de convivência deve ser dada na comarca de residência do adotando ou a critério do juiz. Beleza? Então você vai guardar essas características, o prazo de estágio de convivência que pode cair na sua prova e as características em relação ao residente ou domiciliado fora do país. O que é que a gente pode tratar quando a gente está falando da adoção? Da constituição dessa medida, que vai ser a partir da sentença judicial e aí vai ser escrita no registro civil mediante mandado do qual não será fornecida certidão. Então, a constituição da adoção vai ser a formação do vínculo dessa medida. Só que os efeitos da adoção, elas só serão após a sentença judicial transitada em julgado. Então, guarde o seguinte. Constituição da adoção, sentença judicial. Produção de efeitos, sentença judicial transitada em julgado. Beleza? Na tramitação desses processos de adoção, sempre terão prioridades os deficientes, as crianças que tenham deficiência, beleza? E aquelas que tenham uma doença crônica. E por quanto tempo vai durar esse procedimento de adoção? No máximo, 120 dias que pode ser prorrogado por igual período. É importante destacar que, em relação ao falecimento do adotante no meio do processo, essa produção de efeitos pode se dar no próprio curso antes da sentença judicial transitada em julgado até por causa das particularidades do falecimento do interessado. É possível também que haja a modificação do prenome do indivíduo, mas deve ser obrigatória a elitiva da criança e do adolescente. E já no caso daqueles maiores de 12 anos, o seu consentimento para que isso ocorra. Tranquilo? Então, trazendo todas essas características, o que a gente tem de citar também? Do direito do adotado em relação à sua origem biológica e também do processo que se deu à sua adoção. Só que a gente tem de ter cuidado no seguinte aqui. O que o ECA vem trazendo no capítulo e do artigo é a condição a partir dos 18 anos, ou seja, o indivíduo quanto completa aos 18 anos, ele tem direito de conhecer a sua origem biológica e também acesso irrestrito ao processo que se deu à sua adoção. Mas, no parágrafo, ele vem trazendo exceção aos menores de 18 anos, desde que tenha sido feito a seu pedido e haja uma orientação jurídica e psicológica. Importante ressaltar também que a morte dos adotantes não vai reestabelecer o poder familiar dos pais naturais. Então, veja só. Não é porque o adotante morreu que o poder familiar da família natural ou família extensa vai ser reestabelecido. A partir do momento em que há adoção, a gente já viu que é um caráter irrevogável e irrenunciável. Então, que vai cortar todos os vínculos. Então, nesse contexto, a morte não vai reestabelecer o poder da família anterior. Então, guarde esse esquema no seu caderno, coloque bem grande, que pode, de fato, cair na sua prova. Beleza? Agora, a gente vai tratar sobre os registros associados à adoção, sabendo que há decisões do STJ em que, a depender da melhor finalidade aplicada à criança ou adolescente, pode ser que essa adoção ocorra fora desse registro de adoção, fora desse banco de dados. Mas, dentro desse contexto aqui do registro, a gente vai ver o seguinte. A autoridade judiciária vai ter de manter, dentro da comarca ou foro regional, esse registro de criança e adolescente em condições de serem adotadas. Mas, também, um registro de pessoas interessadas a adotar uma criança ou adolescente. É importante destacar, também, que deve ser feita, sempre que possível, uma preparação psicossocial e jurídica. E aí, sim, sempre levando aquela consideração de dar um impacto para saber se a mãe ou o pai adotivo vai se adequar ao caso, vem o ECA trazendo aquela possibilidade de, sempre que possível e recomendável, colocar essas pessoas em um programa de familiar ou um programa de acolhimento institucional para saber como é que é o comportamento dessas crianças, como é que é a particularidade em relação a esses indivíduos. E aí, a gente já pula para um assunto bem interessante, que é a adoção internacional, que tem uma base muito forte na Convenção de AIA. Então, a adoção internacional é aquela que o indivíduo que pretende adotar, ele possui uma residência que assinou a Convenção de AIA. Essa convenção, ela é relativa à proteção das crianças e à cooperação em matéria de adoção internacional. E o que é que ela faz? Ela deseja, ela vem contribuindo e definindo o conceito do que é uma adoção internacional e também quais são os países que, de fato, aderiram a essa convenção. Então, para fins da Convenção de AIA, o que vai ser considerado uma adoção internacional é o seguinte, o adotante, ele deve fazer parte de um país que adotou essa convenção e o indivíduo adotado deve fazer parte de um país que também assinou essa convenção. Então, no contexto do Brasil, o Brasil é país-parte dessa convenção de AIA que vem proteger a criança e também tratar sobre a adoção, principalmente. Mas aí, o que é que a gente tem de garantir também? A adoção internacional e da criança e do adolescente, ou até mesmo do domiciliado fora do Brasil, ele somente vai ter o seu lugar, de fato, quando restar comprovado que a colocação em família adotiva é solução adequada ao caso concreto e que forem esgotadas todas as possibilidades de colocação em uma família adotiva brasileira. Além de tudo isso, em se tratando do adolescente, a gente vem trazer também aqui o seu consentimento. Outro aspecto importante, quando a gente vem tratar sobre a adoção internacional, o que é que acontece? A gente também vem falar sobre a preferência de brasileiros residentes no exterior. Então, veja só. Já foi tratado que a adoção é aplicada de última raça, ou seja, passou a tutela, passou a guarda, passou todos os outros mecanismos para poder auxiliar a criança e o adolescente num melhor desenvolvimento integral. E aí, não conseguiu. Vem a adoção de maneira excepcional, mas quando a gente vem falar de adoção internacional, ela é excepcionalíssima. Só que dentro desse contexto de adoção internacional, a gente traz o estrangeiro e também traz o brasileiro residente no estrangeiro. Então, quando a gente vai fazer essa relação de quem tem prioridade, a gente sempre vai dar prioridade ao brasileiro. E, nesse caso, prioridade ao brasileiro que é residente no estrangeiro. Beleza? Feito isso, agora a gente vai tratar daqueles organismos cooperativos que funcionam como um intermediador de pedido de habilitação à adoção internacional. E o que é que vai acontecer? Para a gente ter bastante atenção. Esse credenciamento, ele vai ser dado pela Autoridade Central Federal Brasileira. E a validade desse credenciamento, tanto nacional ou estrangeira, é num prazo de dois anos. Que pode ser renovado pela Autoridade Central Brasileira também, 60 dias anterior ao fim da validade. Então, veja só. Se a validade é de dois anos, faltando 60 dias para terminar essa validade, aí já pode ser feita a renovação, pode ser feito o pedido de renovação à Autoridade Central Federal Brasileira. E, se tratando dessa adoção internacional, o estágio de convivência também vai ser um período fundamental. E aqui sendo dado pelo menos 30 dias, sendo diferente daqueles 90 dias adotados em regra aqui no Brasil. Mas, é claro, tratando-se de um estágio de convivência, ele sempre vai se dar no território nacional. E outro fator importante é que a saída do adotado só será permitida após o trânsito em julgado de sentença em relação a esse processo de adoção. Então, meus alunos, é importante também que você fixe na sua cabeça essas características da adoção internacional, principalmente em relação ao estágio de convivência. Porque o que é que eu falei para você? Eu falei de um período de estágio de convivência para os brasileiros que estão aqui morando no Brasil, para a adoção nacional, no caso, e também falei de um estágio de convivência para a adoção internacional. Para um, 90 dias. Pode ser ali também trazendo para os residentes domiciliados fora do país, entre 30 e 45 dias. E aí vem um artigo específico da adoção internacional dizendo que é pelo menos 30 dias. O que é que você vai fazer? Você vai colocar esses prazos no seu caderno, colocando as características, porque quando cair na sua prova, vai cair o texto de lei puro. Tranquilo? Mas saiba também do seguinte. Se essa pessoa que vai adotar, se essa família que vai adotar, já estiver com essa criança sob outra forma, guarda ou tutela, se for a maior do que esse período de estágio de convivência, aí já não precisa fazer, de fato, de uma forma formal, de uma maneira formal, esse estágio que a gente tratou aqui. Se ele já passou mais de 90, então já cumpriu o requisito dessa relação social entre adotante e adotada. Beleza? Então saiba dos prazos e que é ressalvado, no caso, daquela pessoa que já tem esse, já passou esse tempo, já conviveu com essa criança ou adolescente durante todo esse período. E para finalizar a nossa aula, a gente vem tratar também aqui daquela parte administrativa que vem nada mais, nada menos do que falar de alguns efeitos associados às adoções internacionais por brasileiro residente no exterior. O que é que acontece? Existem trâmites que podem acontecer em países que é ratificante da Convenção de AIA ou também em países que não são ratificantes da Convenção de AIA. Nesse caso aqui, a sentença a ser homologada deve ser pelo STJ caso as autoridades centrais discordem ou quando o país não for ratificante da Convenção de AIA. Beleza? Então você vai ficar agora para fazer os exercícios que tem aí no seu material e que estão comentados. Pegue os detalhes, guarde no seu caderno, corra para a prova e dê um abraço depois no seu professor porque você com certeza vai acertar as questões que a banca cobrar. Tranquilo? Então vamos que vamos para mais uma aula que você vai acompanhar, já está gostando do Estatuto da Criança e do Adolescente, tratando os principais tópicos que de fato vão resolver a sua vida no concurso. Vamos empurrar o palito na banca. Obrigado. Criança